Meu nome é Guilherme Ferreira, escrevo para o WSWS, sou professor e membro do Comitê de Base pela Educação Segura no Brasil. No final de novembro do ano passado, o WSWS lançou a investigação mundial dos trabalhadores da pandemia de Covid-19. Desde então, ela tem documentado a resposta desastrosa de governos ao surto do novo coronavírus, que foi responsável pela morte de milhões que poderia ter sido evitada. A investigação também possui o objetivo de expor as forças e os interesses políticos e econômicos que impulsionaram as políticas e permitiram a transmissão descontrolada do vírus e desfazer o mito de que a pandemia era um desastre imprevisível e incontrolável. Em poucos lugares do mundo, a resposta da elite dominante foi mais desastrosa e criminosa do que em Manaus, capital do Amazonas, no Brasil. Na primeira onda, em abril de 2020, Manaus chocou o mundo depois de ter sido a primeira cidade brasileira a começar a enterrar os mortos por Covid-19 em valas comuns. Na segunda onda, em janeiro de 2021, o mundo assistiu perplexo a pacientes morrendo por falta de oxigênio, enquanto o governo do presidente Jair Bolsonaro pressionava a cidade a usar hidroxicloroquina e ivermectina em pacientes com Covid, dois medicamentos cuja ineficácia já estava amplamente demonstrada pela ciência. Hoje, a investigação irá ouvir o depoimento do pesquisador Lucas Ferranti sobre a dinâmica da pandemia em Manaus. Ferranti é formado em ciências biológicas e doutorando em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Nos últimos dois anos, ele e seus colaboradores publicaram inúmeros estudos nos periódicos mais prestigiados do mundo sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na população indígena da região amazônica, o papel da reabertura de escolas para a segunda onda em Manaus e outros aspectos da Covid, do novo coronavírus, e sua incidência sobre a população da cidade. Um dos seus estudos mostrou que o surgimento da variante Gama em Manaus no final de 2020 ocorreu devido à estratégia do governo federal de encorajar o contágio de crianças com o retorno das aulas presenciais para que a população alcançasse a imunidade de rebanho. A variante Gama é responsável por cerca de dois terços das mortes por Covid no Brasil, tendo causado também um impacto tremendo sobre a América Latina. Os alertas de Lucas Ferrente sobre a possibilidade de a reabertura precoce de escolas e de serviços não essenciais causarem uma segunda onda em Manaus foram suados com quatro meses de antecedência. A morte de milhares de pessoas poderia ter sido evitada caso esses alertas tivessem sido ouvidos pelas autoridades políticas. Seus estudos e suas frequentes entrevistas com a mídia brasileira internacional, que ajudaram a expor a política de imunidade de rebanho de Bolsonaro e seus aliados locais, fizeram de ferrante um alvo constante de ameaças de morte e ataques. Numa ação que remete aos tempos mais sombrios da caça às bruxas, aos cientistas na história recente, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, chegou a ir até o INPA pegar os seus dados pessoais. No final de 2020, ele foi diagnosticado com câncer na tiroides depois de encontrar pedaços de pilha na tabulação de água em sua casa, no que suspeita ter sido uma tentativa de assassinato. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui falando com vocês para apresentar um pouco desses dados que elucidam a questão da pandemia de Covid-19, não só em Manaus, como no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico e acompanhamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Como o Guilherme falou, eu sou o Lucas Ferranti, do Programa de Biologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Parte do meu doutorado foi com as dinâmicas do coronavírus no Brasil, especificamente sobre a Amazônia, onde a gente tem publicado vários trabalhos nos maiores periódicos científicos do mundo, demonstrando o que vem acontecendo nessa pandemia. Um dos principais trabalhos que a gente publicou foi esse artigo no Nature Medicine, um dos maiores periódicos científicos médicos do mundo, onde nós conseguimos prever, com quatro meses de antecedência, a segunda onda de Covid-19 em Manaus. O que demonstra que essas ondas que têm acontecido são puramente negligência política, como o próprio título do artigo aponta, e não uma catástrofe que não poderia ser prevista. Então, nessa publicação na Nature Medicine, nós apontávamos que as taxas de internações, óbitos e de casos ainda estavam constantes, em decorrência do retorno das aulas presenciais, que iriam propiciar uma maior transmissão comunitária, era de se esperar uma segunda onda de Covid-19 para Manaus. Nós também fomos responsáveis por descrever o primeiro caso de perda de imunidade para Manaus, e o primeiro caso de reinfecção também, pela mesma cepa do vírus para Manaus. Esse estudo publicado no Journal of Racial and Ethical Health Disparates, ele é bem importante, porque ele demonstra que uma pessoa, ao ter contato natural com o vírus, ele não somente não tem uma imunidade duradoura, como ele também pode se reinfectar, inclusive pela mesma cepa do vírus com que ele já se reinfectou. Então, as pessoas precisam entender, somente as vacinas geram uma imunidade duradoura. É importante que todo mundo se vacine, pois o contato natural com o vírus não confere, de fato, uma imunidade para o indivíduo. Esse terceiro artigo foi publicado no Journal of Public Health Policy, e aqui nós demonstramos como o presidente do Brasil transformou o país no epicentro global da pandemia de Covid-19. Algumas ações específicas foram abordadas nesse estudo, como principalmente defender com que fosse ministrado na população medicamentos que não só fossem ineficazes, mas como eles aumentavam o tempo de internação e o risco de morte, como é o caso da hidroxicloroquina. Então, aqui nós demonstramos que a estratégia adotada pelo Ministério da Saúde foi completamente equivocada, colocou toda a população em risco. Dentre parte dessa estratégia, a ideia de imunidade de rebanho com a contaminação massiva da população. Nós sabemos hoje que essa é uma estratégia que não funciona para o coronavírus, sendo que, com isso, nós só conseguimos aumentar a transmissão comunitária, fazendo com que surgissem novas variantes no Brasil. Dentre elas, a variante gama, que é responsável por dois terços das mortes de Covid até agora que nós tivemos no Brasil. Mas é importante que nós entendamos a dinâmica da Covid-19 em Manaus, para que a gente entenda a dinâmica da Covid no Brasil, uma vez que tudo isso acabou acontecendo primeiro em Manaus, para depois repercutir nas outras cidades brasileiras. Nós, basicamente, concentramos nossos estudos em quatro estados brasileiros. O Amazonas, o Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Nós vimos que essas dinâmicas, elas ocorrem igualmente para cada estado. Então, vamos observar aqui, nessa dinâmica que foi publicada no Journal of Hessel and Ethical Health Spirits, e ele mostra o que aconteceu com Manaus antes da segunda onda. Então, nós temos aqui a primeira onda de Covid-19 em 2020, com um pico em abril. Nós tínhamos, em julho e agosto, uma baixa de casos. Em outubro, esse número de casos em Manaus começa a aumentar. Já em novembro, nós tínhamos 0% da variante gama contaminando a população. Rapidamente, isso já em dezembro salta para 51%, e em janeiro, 91%. Então, nós precisamos entender que o aumento de casos já se dava antes do surgimento da variante gama. Isso é algo importante. A segunda onda não teve início pelo surgimento da variante gama. É importante que a população saiba que, nessa fase da pandemia, o ciclo viral era de 21 dias. E se nós regressarmos a exatamente 21 dias antes da explosão de casos em Manaus, nós chegamos ao retorno das aulas presenciais. Então, esse retorno das aulas presenciais gerou o aumento de casos e o início da segunda onda, e devido a esse aumento de transmissão comunitária, nós tivemos origem à variante gama, que causou dois terços dos óbitos do país. Então, isso é bem importante. Já está documentado nesse periódico que é editado pela revista Springer Nature, demonstrando que a variante gama não causou, e tampouco surgiu de maneira que não pudesse ser prevista, a segunda onda em Manaus e aquela quantidade enorme de óbitos que nós vimos. Aqui, nós podemos ver melhor isso, e esses são dados de um outro estudo publicado no Journal of Preventive Medicine Reports. Então, aqui nós olhamos, nesse gráfico de baixo, a mobilidade urbana em Manaus. Então, essa linha representa o isolamento social à base da média histórica de mobilidade urbana, e aqui o aumento além da média histórica de mobilidade urbana. No quadro 1, nós temos aqui o evento 1, o retorno das aulas presenciais. E aqui, no 2, efetivamente, quando a população retorna. A primeira coisa que nós observamos é um aumento de quase 40% da mobilidade urbana em Manaus pelo retorno das aulas presenciais, o que imediatamente causou um aumento de casos. Então, isso fica nítido, que o aumento de casos e hospitalizações em Manaus aumentou devido ao retorno das aulas presenciais. Então, aqui, inclusive, no início de novembro, nós temos o surgimento da variante gama. Nós vemos que isso foi em decorrência desse novo aumento de casos, certo? muito antes, por exemplo, do que as eleições ou festas de final de ano. Aqui, em 3 e 4, nós temos destacados a mobilidade urbana causada pelas eleições, só que, antes disso, a variante gama já tinha surgido. Então, esse estudo, ele descarta completamente de que a variante gama foi gerada por eleições no 3 e no 4 ou festas de final de ano aqui no 5. O que gerou a variante gama em Manaus, está aqui o surgimento da variante gama, foi o retorno das aulas presenciais, que aumentou em quase 40% a mobilidade urbana. Então, nós já aumentamos e dando início à segunda onda por conta do retorno escolar e esse maior aumento da mobilidade urbana e maior número de casos por conta da gente aumentar a transmissão comunitária do vírus, deu origem à variante gama, que em menos de um mês, dois meses, ela se torna a variante predominante, explodindo aquela grande onda. Ou seja, nós vemos aqui os casos causados pela variante que deu origem à pandemia, nós teríamos uma onda quase similar à primeira onda, apenas com aquela onda. Ainda no início de janeiro, ela era a variante predominante, no final de dezembro. E a variante gama passa a sobrepujar a predominância dos casos, porque ela era uma variante muito mais transmissiva, causando aquela grande onda que Manaus viu. Então, descarta-se completamente que aquilo foi um evento ao acaso, foi uma negligência, uma vez com quatro meses de antecedência, nós tínhamos dado esse alerta na Nature. Então, algo importante, logo após essa onda, em março, eu cheguei na ALEAN, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com o modelo atualizado, apontando a necessidade da vacinação em Manaus avançar, ou nós teríamos uma terceira onda em proporções equivalentes. E eu deixei bem claro nessa audiência pública que está gravada, disponível no YouTube, que ou nós vacinávamos 70% da população, ou nós apenas empurraríamos a terceira onda para 2022. e nós não chegamos a 70% da população vacinada. Ou seja, empurraríamos, de acordo com os modelos apresentados há um ano atrás, uma terceira onda de COVID-19 para o ano de 2022. Então, esse estudo, publicado no Preventive Medicine Reports, ele detalhou as dinâmicas de COVID-19 na Amazônia, apontando que isso foi uma história de negacionismo governamental e, nessa época, nós já apontávamos o risco de terceira onda, tal como ele ocorreu no início desse ano. Então, um estudo que previu com pelo menos um ano de antecedência, ele saiu publicado apenas agora, no início de 2022, mas ele já se encontrava submetido à revista há meses atrás, demonstrando que Manaus passaria por uma terceira onda de COVID-19, porque nós não atingimos os limiares de vacinação desejados até o momento. Essas equações ilustram o modelo, tá? Então, esse é um modelo que ele contempla toda a população de cada município, é um modelo que nós estamos aplicando em vários municípios do Brasil, a pedidos de sindicatos, de organizações não governamentais, deputados, associações civis, para tentar dar recomendações adequadas para um retorno presencial seguro, de uma maneira que a gente consiga conter a pandemia de COVID-19, né? Então, alguns fatos importantes desse modelo. Esse modelo foi publicado nesse artigo, na íntegra, ele é um modelo compartimentado onde se considera o total de números de suscetíveis dentro da população, dos expostos ao vírus, dos infectados, dos hospitalizados, dos recuperados, dos óbitos, considerando ainda a taxa de vacinação, né? Então, outro fator importante dentro desse modelo é uma matriz de contato compartimentada de como que se vai dar as taxas de transmissão, as taxas de mortalidade e a eficácia de proteção contra o coronavírus, onde nós consideramos as pelo menos três taxas etárias dentro da população, menores de 18 anos, onde, de fato, a mortalidade é muito menor, a população adulta não senescente de 18 a 59 anos e os idosos de 60 anos ou mais, né? Então, esse modelo que ele é compartimentado com diferentes faixas etárias da população, contemplando os índices de vacinação, o quanto que a, 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 o avanço da vacinação dentro de cada faixa etária pode proteger esses indivíduos e ainda separando o número de suscetíveis, expostos, infectados, hospitalizados, recuperados, os óbitos, a gente consegue prever com muita exatidão quando a, de fato, essa onda vai acontecer, o número de óbitos, o número de óbitos internados por faixa etária e qual seria o caminho para a gente frear isso, uma vez que uma das variáveis que a gente inclui no modelo é o índice de mobilidade urbana, que aumenta as taxas de transmissão também. Então, com essas variáveis dentro desse modelo e esse é o esquema de funcionamento desse modelo, a gente é capaz de projetar uma onda e indicar quando que vai acontecer um pico de novos óbitos, internações e casos. Então, isso é muito eficiente para a tomada de decisão porque, a partir daí, nós conseguimos indicar medidas restritivas que freiem a transmissão comunitária do vírus evitando esse aumento de transmissão comunitária, tal como foi feito, por exemplo, para Curitiba, isso foi, inclusive, noticiado pelo jornal Estadal, nós conseguimos frear mais de 1.500 óbitos, como também esse modelo pode indicar limiares de vacinação adequada para a gente impedir um novo aumento de casos, tal como apontar quando, de fato, a população vai atingir a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho pela vacinação, uma vez que nós já comprovamos que o contato natural com o vírus não fornece uma imunidade duradoura, ela chega a durar no máximo 240 dias, mas ela pode cessar em torno de 80 dias e também que o contato com uma variante não fornece imunidade às demais. Então, hoje nós sabemos que a imunidade verdadeira ela é conferida pelas vacinas e somente pelas vacinas. Outro fator também que é importante esclarecer para a população é quais vacinas nós estamos falando. Nós temos um limiar hoje com a dose reforço terceira dose de menos de 25% do Brasil vacinado. Então, aquela conversa desses números que nós vemos nos jornais de 76% da população vacinada, primeiro, aquele é um número informado só sobre a população adulta e nós precisamos considerar toda a população quando a gente fala em imunização. O segundo ponto é que a cada variante que surge a vacina ela se torna menos eficaz e de fato a dose que previne contra casos graves e moderados da variante Ômicron BA1 ou BA2 que é a variante predominante nesse momento é a dose reforço ou terceira dose das vacinas que nós estamos em limiares de vacinação inferiores a 26% para a maioria dos estados brasileiros. Então, a vacinação é muito menor do que de fato prefeituras estão apontando sobre as novas variantes que estão circulando. Então, esse é um fato importante. mais uma vez aqui apontado nesse estudo nós estimamos que antes das eleições e festas do final de ano a variante Gama em Manaus nós já tínhamos dois mil casos dessa variante então descarta-se completamente que foi eleições ou festas de final de ano que causaram a variante Gama em Manaus se a variante pudesse ter surgido aleatoriamente de fato nós vemos nitidamente nesse gráfico que o aumento da mobilidade urbana em decorrência do retorno escolar gerou a segunda onda em Manaus e também a variante Gama onde nós tivemos duas variantes para causar um grande colapso de saúde com chegando até mais de 300 hospitalizações diárias novas hospitalizações diárias em Manaus que causou um grande colapso do sistema de saúde onde nós chegamos a ter de 120 a 150 óbitos diários na cidade de Manaus então de fato foi uma negligência programada e nós havíamos avisado para que não ocorresse esse retorno através de um modelo epidemiológico apresentado na Alean Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas como também numa publicação na Nature Medicine que é um dos maiores periódicos científicos do mundo uma revista médica inclusive esse estudo publicado na Science pela Gretchen Vogel ele é muito importante porque no início da pandemia se discutia que era seguro o retorno escolar e esse estudo ele avaliou para a Suécia os efeitos do impacto do retorno escolar e essa publicação na Science primeiro ela mostra de que os óbitos de crianças aumentaram em relação à média histórica então houveram óbitos infantis em decorrência da Covid pelo retorno escolar a segunda coisa que logo após esse retorno houve contaminação de pelo menos um quarto dos funcionários das escolas então esse paper na Science que é um dos maiores periódicos científicos do mundo questionou que o retorno escolar de fato é seguro né e nós estamos falando de dados para um país de primeiro mundo né com protocolos extremamente eficientes bom esse estudo feito por brasileiros ele testou a eficiência de filtragem das máscaras e o que ele mostrou é que as máscaras de pano elas tendem ao filtrar uma gama que ela tende a variar muito que ela pode ser de 70% mas ela pode ser de apenas 15% da filtragem do particulado das respirações e apenas as máscaras como N95 ou PFF2 tem uma filtragem adequada de 95% do particulado ou seja esse tipo de máscara que nós deveríamos estar utilizando no Brasil bom uma vez que máscaras podem filtrar até 90% desses particulados que a gente precisa entender que as máscaras são muito eficientes como a primeira barreira de proteção para evitar a transmissão comunitária nos nossos modelos nós consideramos que retirar as máscaras inflaria a transmissão comunitária em 80% então para a gente ter uma noção os modelos epidemiológicos demonstram que apenas a utilização de máscaras representa uma barreira de 80% para impedir a transmissão comunitária então nós estamos abrindo mão das máscaras nesse momento num momento que a pandemia não está em declínio nós temos óbitos e internações estagnadas mas nós não temos declínio se a gente observa as duas últimas três ou quatro semanas então a gente precisa ficar bem claro para a população é que não é o momento da gente retirar máscaras porque nós estamos aumentando a mobilidade urbana através do retorno escolar ao mesmo tempo que nós temos limiares medíocres de vacinação porque nós temos cerca de 25% só da população de fato com a segunda dose terceira dose que a dose mais eficiente para prevenir contra casos graves e moderados da variante ômicron sendo que nós não estamos ainda aumentando os limiares de vacinação e ainda estamos permitindo o relaxamento das medidas restritivas então nós temos várias medidas que corroboram para a continuidade da pandemia nos próximos meses e para uma nova explosão de contaminações isso é muito preocupante mas se o retorno das aulas presenciais ainda não convenceu vocês de que é um fator que aumenta a transmissão comunitária eu gostaria de chamar atenção para esse estudo na Science realizado pelo Browner e seus colaboradores com dados de 41 países tá então esse estudo mediu as medidas governamentais mais efetivas para frear a transmissão comunitária tá e a medida mais efetiva tá aqui em frear a transmissão comunitária certo mais efetiva do que todas as outras é manter reuniões em um mesmo ambiente com menos de 10 pessoas então vejam que antes no isolamento social com retorno das aulas agora nós temos mais de 10 pessoas nessas aulas de aula antes no retorno parcial nós tínhamos reduzido esse número né qual é a segunda medida mais eficiente para frear a transmissão comunitária do coronavírus fechamento de escolas e universidades nós estamos abrindo mão das duas medidas mais eficientes para frear a transmissão comunitária do coronavírus Lucas mas bares restaurantes sempre estiveram abertos né esses ambientes não transmitem mais que o retorno das escolas não não transmitem se a gente for observar aqui nós temos atividades não essenciais né demais negócios aqui é muito menor o índice de transmissão comunitária que isso representa do que escolas e universidades fechamento de escolas e universidades é muito mais eficiente para conter a transmissão viral do que fechamento de bares e restaurantes mas como que isso acontece primeiro uma pessoa quando ela vai em suma maioria para um bar para um restaurante é difícil com que ela utilize o transporte público o retorno escolar e das universidades aumentam exponencialmente a mobilidade urbana como nós mostramos naquele gráfico lá atrás no transporte público o transporte em Manaus aumentou 40% a mobilidade urbana no transporte público com o retorno escolar das escolas e universidades então o fechamento de escolas e universidades ele é importante para conter a transmissão comunitária de fato porque ele restringe a transmissão no transporte público imagina em um cenário onde nós temos uma pandemia controlada e a partir desses números a gente paute para todos os adolescentes e crianças professores e outros funcionários de escola voltarem e eles vão conviver no transporte público com funcionários de hospitais de farmácias e outros trabalhadores eu aumento o nível de transmissão em toda a minha comunidade então quando a gente está falando em isolamento social a gente não está falando só em determinadas pessoas a gente tem que entender o que significa colocar 30% de uma população que estava isolada para conviver com toda a população que está frequentando transporte público e por isso que o retorno escolar ele causou no Brasil o aumento expressivo do número de casos internações em óbitos em vários momentos inclusive gerando a variante gama em Manaus isso está comprovado por artigos científicos não é uma questão de opinião mas de dados que demonstram claramente isso bom nós chegamos a fazer avaliações para outros municípios como Curitiba onde nós demos um alerta epidemiológico assinado por pesquisadores do INPA o FMG o FAM Universidade Federal de São João del Rey alertando que uma terceira onda ocorreria ao perceber aquela terceira onda felizmente a prefeitura adotou os limiares recomendados e essa onda ela foi freada pela metade embora nós recomendamos limiares de isolamento social e o não retorno escolar naquele momento isso foi adotado o retorno escolar não foi pautado naquele momento o isolamento social foi empregado em torno de 40 a 50% isso gerou um resultado que apenas para Curitiba 1.500 vidas foram salvas de acordo com o apontado pelo modelo SEIR que foi publicado pelo jornal Estadão por exemplo então frear transmissão comunitária salva vidas evita um colapso do sistema de saúde isso é bem importante o retorno escolar ele tem um papel muito grande em aumentar a transmissão comunitária e por isso nós precisamos avançar a vacinação principalmente nos jovens para a gente chegar no limiar de imunidade coletiva onde a gente baixa a transmissão comunitária e erradique os casos graves e moderados da doença então essa é a nossa meta outra questão importante esse documento da Organização Mundial de Saúde ele mostra como que deveria ser a ventilação adequada em ambientes para prevenir casos de covid-19 as salas de aula brasileira não se adequam nessas medidas então nós já temos salas de aula que não tem uma circulação de ar adequadas para prevenir a contaminação pelo covid-19 por isso que é fundamental com esse novo retorno a gente mantenha como obrigatório o passaporte vacinal e a utilização de máscaras dentro de salas de aula então nós tivemos aqui a variante gama derivada dela a variante alfa lâmbida a delta e a variante ômicron indo para um outro caminho e da variante ômicron nós já temos a variante ômicron BA2 o que que isso implica que cada vez mais nós estamos se distanciando da variante utilizada para compor as vacinas hoje no mercado significa que essas variantes novas da ponta dessa árvore genealógica elas já se distinguem muito da variante que deu origem a pandemia e quanto mais essas novas variantes se diversifiquem quando a gente aumenta a transmissão comunitária mais efetividade das vacinas eu perco então contra a gama a segunda onda a segunda dose da vacina a gama que causou a segunda onda que aquele explosão de casos a segunda dose das vacinas foi bem eficiente contra a BA2 e a Omicron BA1 nós precisamos da terceira dose e assim vai ser nós precisaremos de uma dose da vacina anual ou semestral para erradicar as formas graves da Covid-19 tá bem então isso é crucial os índices de vacinação que temos hoje não protegem a população nós precisamos avançar defender o passaporte vacinal e a manutenção do programa de vacinação recentemente apontamos em nota técnica isso agora na semana passada que os dados científicos atuais não apoiam a retirada da obrigatoriedade de máscaras para Manaus e para outros municípios do Brasil e apontamos a imediata necessidade de revogação dos decretos que estão abolindo a utilização de máscaras mesmo em locais abertos já dando um alerta de nova onda tá então esses dados mostram nitidamente isso aqui nós tivemos a essa nova onda que nós tivemos vejam que é um caso grave em amarelo nós temos os dados de mortes excedentes dos cemitérios e os dados oficiais da Secretaria de Saúde do Amazonas são apenas em cinza vejam que o modelo SEIR ele se ajusta perfeitamente com o excesso de óbitos em relação a média histórica fornecido pelos cemitérios e pela pelos cartórios de fato mostrando que em alguns pontos de dezembro e janeiro de 2022 os dados oficiais estão subnotificados em até oito vezes então esses dados que estão passando para a população que nós temos uma baixa de óbitos por covid isso não é real se nós formos olharmos os dados de excesso de óbitos em relação a média histórica para janeiro agora o excesso de óbitos é muito maior do que os apontados por ter de covid esses excessos são causados pela covid e aqui nós já projetamos uma nova onda a partir de abril e maio causado pela Omicron BA2 então vejam que este é o cenário de óbitos com o cenário de vacinação atual nós podemos chegar para Manaus a novamente mais de 15 óbitos diários mesmo com os limiares que nós temos de vacinação e isso vai ser replicado para todos os municípios do Brasil esse é o cenário sem a vacinação vejam que em vez de ter 15 óbitos nós poderíamos chegar a 150 óbitos ou seja as vacinas funcionam e tem salvado vidas né então nós tem poderíamos ter por exemplo para Manaus mais de 130 óbitos em dezembro chegando a mais de 140 óbitos diários em janeiro sendo que nós tivemos pouco mais de 15 óbitos no mês de dezembro de 2021 e pouco mais de 20 óbitos em decorrência da covid-19 em janeiro e fevereiro de 2022 né então nós poderíamos ter se nós não tivéssemos a vacinação muito mais óbitos e de fato as vacinas são eficientes para controlar mas novas ondas estão por vir e nós precisamos avançar a vacinação ao mesmo tempo que nós controlemos a transmissão comunitária principalmente pela utilização de máscaras nesse momento bom eu queria agradecer a apresentação do Lucas eu acho que as forças das suas palavras né Lucas mas também não só das suas descobertas elas ajudam a expor essa política de dignidade de rebanho que foi levada adiante não só no Brasil mas no mundo de maneira geral eu acho que eu acho que vale a pena enfatizar né você comentou por exemplo a questão dos sindicatos aqui em São Paulo né os sindicatos seja dos professores da rede pública estadual seja da rede pública municipal ficaram praticamente em silêncio com essa desobrigação do uso de máscara nos ambientes fechados e óbvio também nas escolas desde semana passada né entre outras razões foi por isso contra toda essa inércia dos sindicatos que a gente teve a iniciativa de criar em setembro do ano passado o comitê de base pela educação segura no Brasil né eu acho que é a terceira vez que a gente conversa eu a gente professor do comitê com você que sem dúvida seus alertas são os mais os mais fortes e potentes para evitar um número de mortes cada vez maior né e também mostra ao mesmo tempo que a pandemia não acabou né e pelo contrário tá longe de acabar a gente particularmente defende essa política de erradicação global né da da covid de de covid zero né como tem sido implementada na China e óbvio né que essas todas as medidas de mitigação uso de máscara censamento social fechamento de de escolas tem que ser articulada em nível global né pra fazer com que a circulação do vírus seja cortada de vez e isso 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 permite que de fato a pandemia chegue ao fim né eu queria em primeiro lugar né comentar eu queria que você comentasse uma 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 questão que você abordou na sua apresentação que desrespeita o fato da dinâmica da covid em Manaus né ter se espalhado né pelo resto do Brasil e também a gente pode dizer que essa dinâmica não só de Manaus que se espalhou pelo resto do Brasil alcançou alguns outros países em nível regional né da América Latina mas em nível mas também em nível internacional eu queria que você comentasse um pouco isso né você tem alertado sobre o risco que o Brasil que essa essa política de descontrole da pandemia no Brasil pode levar em relação aos outros países do mundo eu achei importante você comentar isso em primeiro lugar é desse aspecto internacional né das implicações internacionais dessa política de unidade rebanho aqui no Brasil perfeito isso é bem importante né porque nós geramos uma das variantes mais transmissivas e mais letais do mundo que foi a variante gama e foi produzida maliciosamente aqui em Manaus por essa política de imunidade de rebanho que foi defendida pelo governador Wilson Lima a qual inclusive essa semana eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal de fato por crime de pandemia com resultado morte né porque essa política institucional de retorno das aulas presenciais para fazer com que a população atingisse a imunidade de rebanho isso foi orquestrado junto com o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello e com o presidente da república gerou não a uma imunidade de rebanho mas é o surgimento de uma das variantes mais letais que causaram dois terços das mortes vistas no Brasil então isso é bem importante que seja considerado né nós tínhamos para Manaus limiares de manutenção da pandemia antes da segunda onda então nós tínhamos uma constância de casos e internações mas de caso de fato esses números não vinham diminuído eles estavam sendo constantes o que é óbvio que se eu aumento a minha mobilidade urbana eu volto a aumentar esses casos o que estava mantendo esse número ativos era as fábricas abertas em Manaus né então é importante dizer que a ausência de um lockdown intensivo em Manaus né para toda a população manteve ativa a pandemia aqui e uma vez que nós aumentamos a mobilidade urbana com o retorno escolar nós aumentamos a transmissão viral né causando a segunda onda uma quantidade massiva de infecções o que fez o vírus mutar a cada vez que ele se replicasse dando origem a variante gama que culminou numa grande onda causada por duas variantes a linhagem que deu origem à pandemia mais a variante gama gerada por essa balbúrdia né chegando a limiares de óbitos que fez com que Manaus sofresse um grande colapso do sistema de saúde então isso vazou as fronteiras brasileiras nós precisamos deixar claro que o Brasil não tem uma capacidade de identificar um novo alerta epidemiológico antes que um vírus cruze as fronteiras brasileiras tanto que quem identificou a variante gama o primeiro caso foi no Japão de pessoas que passaram pelo Amazonas ou seja o vírus já tinha cruzado as fronteiras brasileiras lembrando que a gama causou uma mortalidade enorme em outros países uma nova onda na Europa na Ásia nos Estados Unidos né então é importante a gente deixar claro que essas políticas de está tudo bem a pandemia acabou porque nós temos um baixo número de casos e óbitos isso não funciona nós temos que medir a pandemia pelo número de suscetíveis que nós temos por isso que nós usamos um modelo epidemiológico para ver o quanto da população ainda está suscetível para se projetar a partir dos suscetíveis se nós podemos ter novas ondas e a magnitude dessas novas ondas né então toda essa política de economia não pode parar nós precisamos retornar o retorno e agora essa política está tudo bem nós não precisamos utilizar máscaras e vacinamos o suficiente está dando continuidade a pandemia e uma vez que os limiares de transmissão comunitária voltem a aumentar e surjam novas variantes nós precisamos lembrar que as vacinas perdem efetividade de fato para controlar as formas moderada e grave da Omicron nós precisamos da terceira dose a primeira e segunda dose já não combatem com eficiência a variante Omicron principalmente nas formas moderada e grave então nós precisamos avançar esse índice de vacinação que de dose e reforço terceira dose no Brasil nós temos menos de 26% da população imunizada por essas doses então quando nós vemos 76% primeiro que esses municípios estão falando da população adulta e crianças fazem parte da população e transmitem tanto quanto um adulto segundo que nós precisamos de fato de uma dose da vacina atualizada contra as demais variantes então nós precisaremos de doses de vacinação anuais ou semestrais para proteger contra o coronavírus a cada ano ou a cada semestre e a população precisa entender que essa vacinação precisa avançar e assim a gente tem a capacidade de erradicar a forma grávida do resto eu queria que você comentasse um aspecto do seu estudo Lucas esses gráficos que você mostrou são baseados no modelo CIRS é um modelo padrão da epidemiologia e que mostrou que de fato a rebertura de escolas levou ao aumento da transmissão do vírus e ao surgimento da variante gamma o que eu queria que você comentasse é que isso é que eventualmente isso também foi corroborado por análises filogenéticas então eu queria que você tentasse mostrar essa correlação entre essas análises filogenéticas do vírus circulando em Manaus com o seu estudo através desse modelo bom é importante dizer que o modelo CIR ele foi bem específico em conseguir prever o avanço das variantes em Manaus então nós conseguimos predizer com muita exatidão a proporção de infecções em Manaus em cada momento causado por cada tipo de variante através dessa metodologia que ela é standard em epidemiologia né e é importante dizer que esses dados foram corroborados por outras metodologias como análises genéticas realizadas por outros grupos onde primeiramente por duas metodologias genéticas diferentes foram feitos censos através de sequenciamento de pacientes internados em cada ponto da pandemia em Manaus e esses índices de contaminação foram corroborados né em cada ponto então no final de dezembro nós temos 51% dos pacientes contaminados pela variante gama né em dezembro de 2020 e já no final de no início de fevereiro de 2021 91% então dados genômicos de testes realizados nos pacientes através de RT-PCR corroboraram esses índices então esse modelo ele foi corroborado por outras metodologias independentes né inclusive por uma terceira metodologia de um outro trabalho de outro grupo que rastreou a origem da variante gama em Manaus para uma técnica genética que se chama relógio molecular que você consegue predizer através da distância genética e o acúmulo de mutações quando que determinada linhagem surgiu e é interessante porque esse outro estudo ele demonstra que assim como o nosso modelo Seir apontou a variante gama tende a ter surgido no início de novembro final de outubro né então descarta-se completamente através de três metodologias diferentes que festas de final de ano ou eleições de fato produziram a variante gama e que esse grande colapso do sistema de saúde ele não poderia ser previsto né então nós temos várias metodologias diferentes apontando que o aumento da transmissão comunitária por esse aumento de mobilidade urbana né aumentou explosivamente os casos hospitalizações e óbitos e por conta de nós termos o maior número da população contaminada replicando o vírus e esse vírus sofrendo mutações a cada réplica gerando uma nova variante que foi a variante gama né que se somou a variante que deu origem a pandemia para produzir aquele cenário catastrófico então essa onda poderia ser evitada ela foi predita com quatro meses de antecedência né como publicado no periódico Nature Medicine um dos maiores periódicos científicos médicos do mundo demonstrando nitidamente que foi uma negligência política e descartando de fato de que outros motivos ou motivos aleatórios tenham produzido o aumento de casos a segunda onda em Manaus e também o surgimento da variante gama um outro aspecto do caráter internacional da pandemia né e que revela essa consertação mesmo da elite dominante seja brasileira europeia americana desrespeito a hidroxicloroquina né aí particularmente essa aliança que aconteceu entre o governo Trump nos Estados Unidos no começo da pandemia pelo menos né e o governo Bolsonaro aqui no Brasil eles promoveram essa droga amplamente né como uma medida para levar adiante a rebertura da economia de maneira geral né e óbvio também das escolas e o que eu queria que você comentasse como a gente já enfatizou na introdução é o papel que a hidroxicloroquina teve em Manaus na pandemia de maneira geral no Brasil eu acho né e no mundo particularmente o papel que ela teve em Manaus na segunda onda né e depois se você pudesse comentar é esse desastre que foi de fato né essa negligência criminosa que foi a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus é eu acho que pra pra que enfim pra que o público seja assistindo eu tenho uma ideia de fato do que aconteceu você não é um cientista que estudou a dinâmica da pandemia em Manaus mas como mora em Manaus também né e eu queria que você comentasse essas duas coisas pra pra né pra pro nosso público perfeito é importante dizer que essa campanha da hidroxicloroquina e da vermictina foi uma estratégia defendida pelo governo federal baseado numa política do governo Trump né aliado que não tinha nenhum respaldo científico em 20 de março de 2020 na minha primeira publicação sobre o coronavírus uma carta na revista Science nós já indicávamos que o presidente da república Jair Messias Bolsonaro precisava parar de dar informações conflituosas pra população sobre o covid e que o medicamento hidroxicloroquina não tinha nenhum respaldo científico contra a covid-19 né precisamos lembrar que isso é um remédio antimalário né que é um parasita não é um antirretroviral em nenhum histórico que já tinha havido uma grande tentativa experimental de tentar utilizar a cloroquina e a hidroxicloroquina contra outros vírus no passado nenhum deles mostrou que a hidroxicloroquina e a cloroquina poderiam atuar como um antirretroviral pra nenhum vírus então não fazia sentido nenhum utilizar esses medicamentos pro coronavírus uma vez que em todo o histórico da utilização desses medicamentos eles nunca foram eficientes contra nenhum vírus por que que você vai utilizar isso nesse momento só porque é barato né então não existia nenhum indicativo muito pelo contrário alguns estudos mostravam já que eram ineficazes que poderia inclusive atrapalhar o tratamento da covid-19 recentemente nós temos várias estudos com uma grande quantidade de estudos de casos e revisões na literatura sobre os efeitos da cloroquina e da ivermectina demonstrando que principalmente a cloroquina não só não atuava pra proteção das pessoas como ela aumentava o tempo de internação então pessoas que receberam a cloroquina ou a hidroxicloroquina em média geral precisavam de três dias a mais de internação demandavam de maior ventilação mecânica de pessoas que não receberam medicamento e ainda pessoas que receberam a hidroxicloroquina e a cloroquina estavam mais suscetíveis a vir a óbito do que pessoas que não receberam esse medicamento né então fez-se crer que esses medicamentos funcionavam porque de fato casos moderados e graves principalmente lá atrás era uma parcela muito pequena da população então quando alguém falava eu tomei cloroquina mas me curei não não foi a cloroquina que te curou isso é simplesmente naquele naquele grande percentual de pessoas que se curam naturalmente né então a maioria das pessoas não sofrem uma internação em caso grave ou moderado sofre casos leves na prisão deixar claro né e isso camufla porque as pessoas tem uma personalização do que elas sofreram para achar que aquilo é regra de quando não é e todas as revisões de estudos randomizados mostram isso então a cloroquina hidroxicloroquina e outros medicamentos defendidos de fato aumentavam o tempo de internação aumentavam o risco de necessidade de ventilação mecânica e risco de morte no caso da ivermectina ainda foi registrado muitos problemas de doenças causadas por conta da ivermectina que é hepatotóxica de maneira muito grave né e causou um dano no fígado de muitos pacientes então de fato esses medicamentos foram completamente descartados por todos os periódicos científicos sérios que fazem revisão pelos pais em relação a crise de oxigênio em Manaus Lucas aquilo aquilo poderia ter sido evitado qual é a sua avaliação disso aquele absurdo isso também aconteceu em menor escala no Brasil durante a segunda onda particularmente com a falta de kit de intubação de medicamentos para kit de intubação né aqui em São Paulo particularmente o sistema hospitalar é colapsado muitas pessoas morrendo centenas de pessoas milhares de pessoas aqui no estado mais rico do Brasil morrendo por falta de leito hospitalar né então o que que né a falta de oxigênio em Manaus particularmente poderia ter sido evitada a segunda onda em Manaus poderia ter sido completamente evitada porque nós chegamos em mais de quatro ocasiões propor um lockdown apresentando nossos dados tanto a Secretaria de Saúde Municipal Estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em audiências públicas e publicamos um estudo apontando a necessidade de um lockdown né que poderia ter evitado essa segunda onda lembrando que os nossos alertas foram dados com pelo menos quatro meses de antecedência então isso poderia ser completamente evitado né a publicação da Nature Medicine ela saiu com quatro meses de antecedência dando tempo para a implementação de um lockdown ou dando tempo para comprar insumos médicos uma vez que nós defendemos isso várias vezes eu cheguei a apresentar esses dados na Alian inclusive no final de outubro e uma deputada chegou a apontar o dedo na minha cara e me dizer senhor Lucas hoje nós temos dois mil óbitos no Amazonas como que daqui um mês um mês e meio o senhor está falando que Manaus vai ter seis mil óbitos bom há exatamente um mês e meio o Amazonas tinha seis mil e quinhentos óbitos né quinhentos a mais do que o modelo previa né então os nossos modelos estavam muito alinhados em apontar na data e ainda estavam muito conservadores em predizer e os alertas foram dados a deputados prefeitos e todos os legisladores do estado do Amazonas as autoridades de saúde pública então houve de fato uma intenção de ignorar esses alertas epidemiológicos para se defender a imunidade de rebanho que foi feito justamente pelo governador do estado do Amazonas né Wilson Lima o atual secretário de educação na época Luiz Fabián né alinhado justamente com o Ministério da Saúde Eduardo Pazuello ministro da época e o presidente Jair Messias Bolsonaro e outros ministros também do governo Bolsonaro como Osmar Terra que defender essa idiotice de imunidade de rebanho né então isso gerou a segunda onda tal qual nossos alertas previam poderia ter sido avisado então foi uma negligência política em ignorar esses alertas né e o pior porque o Ministério da Saúde sabia da falta de oxigênio e eles foram avisados dias antes do colapso do sistema de saúde o ministro Eduardo Pazuello em vez de adotar a melhor estratégia logística que a média e curto prazo seria uma demanda via aérea através dos aviões da FAB por exemplo que foram utilizadas para o transporte de oxigênio no Brasil ele optou por trazer esse oxigênio via rodovia BR-319 que é uma rodovia ambientalmente inviável economicamente inviável e que viola o direito dos povos indígenas que não foi feita a consulta e os estudos ambientais de maneira adequada para promover lobby dessa promessa de campanha do presidente Bolsonaro os caminhões de oxigênio atolaram demoraram seis dias para chegar em Manaus sendo que pelo rio Madeira por cabotagem eles poderiam ter chegado em três dias uma vez que o rio estava no seu período de maior trafegabilidade e é muito mais barato escoar isso por via cabotagem do que por via terrestre então esse grande colapso foi um lobby promovido pelo governo federal para promover uma promessa de campanha do presidente da república que torna de responsabilidade essas mortes principalmente pelo ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello você fez referência agora há pouco a zona franca de Manaus eu acho que seria importante talvez você explicar não só o que é a zona franca de Manaus mas também Manaus uma cidade que chega de barco por via aérea mais de dois milhões de pessoas morando eu acho que dois terços da população do Amazonas fica em Manaus e Manaus tem essa enorme região industrial que imagina-se que também tenha tido um peso para a disseminação para a transmissão do vírus ao longo de toda a pandemia um dos discursos das falas recorrentes do Bolsonaro do governo Bolsonaro foi como você comentou que de fato o Brasil não pode parar ele levou adiante uma guerra aos lockdowns num dos artigos que você escreveu se cita isso especificamente para favorecer a economia a curto prazo políticos locais se recusaram a implementar medidas para que a pandemia acabasse e evitassem eventualmente no caso a segunda onda então eu acho que eu queria que você tentasse comentar um pouco o que é esse polo industrial a zona franca de Manaus para a cidade a importância dela e o papel também que ela teve para a pandemia e enfim o fato como você já comentou também de ela não ter fechado ao longo da pandemia dos serviços prestados terem se mantidos ao longo de toda a pandemia e assim por diante então qual que foi o papel da zona franca de Manaus para para a pandemia aí no Amazonas de maneira geral e no Brasil consequentemente perfeito Manaus é uma capital do estado do Amazonas tem mais de 2.2 milhões de habitantes nós estamos falando de uma megalópode no coração da floresta amazônica que fica exatamente no entroncamento do Rio Negro com os solimões formando o Rio Amazônico nós temos hoje o polo industrial de Manaus como uma iniciativa de isenção fiscal para várias empresas justamente para promover a adesão de empresas na região como uma maior incentiva para gerar empregos para os amazonenses isso é fundamental porque grande parte dos empregos aproximadamente 20% dos empregos de Manaus é gerada no polo industrial que se situa na zona franca de Manaus então a isenção de determinados produtos a isenção fiscal favorece essas empresas para que permaneçam na região gerando empregos o que é tão importante esse discurso a economia não pode parar manteve a transmissão comunitária ativa no Brasil exemplo disso pode ser visto em Manaus o setor industrial de Manaus nunca parou as fábricas não pararam tanto que o maior número de casos de covid antes da segunda onda eram registrados no distrito industrial isso é uma prova de que locais que não fecharam mantinham maior transmissão comunitária e maior número de casos então isso fez com que Manaus apresentasse uma constante contaminação da população não diminuindo de forma que a gente pudesse chegar a limiares seguros para abertura uma vez que essa manutenção estava constante do número de casos e internações simplesmente o que a prefeitura e o governo do estado definiu é que uma vez que estavam constantes eram seguros fazer novas flexibilizações queria logicamente se eu tenho casos se mantendo ao qualquer limiar de aumento da mobilidade urbana eu tenho maior transmissão comunitária e com o retorno das aulas presenciais essa manutenção de casos começou a se proliferar rapidamente dando origem a segunda onda e a variante gama então essa história o Brasil não pode parar é responsável pelas mortes falas assim são catastróficas inclusive pela economia porque nós defendíamos que 14 dias de lockdown poderiam ser suficientes naquela época para evitar um novo colapso do sistema de saúde e medidas restritivas mais severas tiveram que ser implementadas em Manaus uma vez que o sistema de saúde entrou em colapso e não tinha como permanecer aberto então essa ideia esdrúxula da economia não pode parar só causa danos para a própria economia porque uma hora todo mundo vai ter que parar porque de fato a população está morrendo e você precisa desafogar o sistema de saúde pública nós poderíamos ter nos vistos livres dessa pandemia muito mais cedo e ter mitigado sem dúvida nenhuma a um terço dos óbitos que ocorreram no Brasil se o presidente da república não tivesse defendido essa ideia imbecil de que a economia não pode parar dá para verificar de maneira bastante clara que o que houve foi de fato uma política para colocar os lucros dessas empresas principalmente sobre as vidas humanas isso não só em relação aos serviços não essenciais a indústria mas também a gente sabe que a rebertura de escolas cumpriu um papel essencial nesse caso porque os pais trabalhadores tinham que ter onde deixar seus filhos e eu queria retomar um pouco Lucas essa questão das escolas você mostrou alguns estudos que de fato confiram que as crianças transmitem tanto quanto os adultos ao mesmo tempo ao longo dessa pandemia o que a gente ouviu de especialistas dizendo que crianças não transmitem crianças não pegam o vírus é seguro reabrir escolas elas vão estar supostamente mais seguras lá dentro do que fora e assim por diante seu estudo acaba uma prova de que isso é uma mentira mas eu também eu gostaria que você detalhasse um pouco o papel o papel enfim dessas elegações que a gente ouviu muito não só no Brasil mas como internacionalmente e como seu estudo particularmente ele consegue responder a essa o que aconteceu em Manaus para gerar a segunda onda e a variante de gama consegue responder a essas elegações fraudulentas de que criança não pega o vírus e assim por diante é importante dizer que a taxa de letalidade em crianças ela é menor isso não significa que as crianças não transmitem e não inflam a transmissão comunitária numa sociedade como um povo um todo essa ideia de isolamento vertical ela não funciona então mesmo que eu tenha um baixo índice de risco de letalidade pelo coronavírus eu posso contaminar outras pessoas e que é foi o que aconteceu com as crianças as crianças iam para a escola se contaminavam contaminavam professores outros funcionários das escolas e os seus familiares ao retornar para casa então por isso que nós tivemos os órfãos do covid então nós vimos por exemplo muitos médicos pediatras falando especificamente sobre a letalidade de crianças nós não estamos falando especificamente sobre a influência do coronavírus só de criança nós estamos no meio de uma pandemia onde as dinâmicas são populacionais nós não podemos olhar para uma faixa etária específica da população nós temos que compreender que a pandemia ela afeta todo mundo de formas distintas e que existem interações entre esses diferentes indivíduos então essas falas foram completamente falaciosas e de pessoas sem estudos na área nós vimos especialistas que não estudavam o coronavírus sem estudos publicados fazendo essa defesa mas de fato todos os estudos publicados apontavam isso nós vimos uma distorção de estudos publicados também houve um estudo por exemplo publicado por pesquisadores da Fiocruz demonstrando que crianças em isolamento social crianças em isolamento social tinham menor taxa de contaminação do que adultos isso foi transcrito para a população como crianças tem menor taxa de contaminação do que adultos então podem retornar não aquelas crianças naquele estudo específico estavam no isolamento social demonstrando que crianças em isolamento social tinham uma baixa taxa de infecções então principalmente a mídia fez uma distorção chamando charlatões para repercutir essa ideia de segurança do retorno presencial ou pessoas que queriam ganhar mídia como muitos médicos ou psicólogos que repercutiam de que as crianças tinham maior dano ficando em isolamento social que eu pergunto o que é maior dano psicológico para uma criança ficar em isolamento social segura com seus familiares vivos ou ter uma perda dos pais dos avós dos arrimos das famílias desestruturando completamente essas famílias e mudando completamente o curso da vida dessa criança qual é o maior dano psicológico então são histórias completamente falaciosas de que isso era seguro brutal retorno tanto que nós temos uma quantidade enorme de crianças sequeladas com danos cerebrais respiratórios cardiopatias em decorrência da covid e ainda temos além dessa geração de sequelados uma geração com muita perda psicológica em torno de perda de pais de avós dos arrimos das famílias que gerou esses órfãos da covid que devem impactar as futuras gerações você você é um estudioso da Amazônia antes de você se dedicar com tanto afim com a pandemia você você analisou detalhadamente a política de destruição ambiental do governo Bolsonaro foi um ano de governo antes da pandemia e sem dúvida a região Amazônica é uma das regiões no Brasil que mais tem sofrido com essa política de devastação ambiental do governo Bolsonaro e aí claro além da possibilidade de extinção da flora de espécies da flora e da fauna amazônica existe a possibilidade de alguns animais entrarem em maior contato com os seres humanos e isso poder gerar novas pandemias assim como hoje a gente sabe contrariando a alegação de alguns governos e da mídia americana particularmente que a pandemia de fato se originou dessa transmissão no mercado em Wuhan de um animal para o ser humano então eu queria que você avaliasse um pouco essa possibilidade da devastação ambiental na Amazônia eventualmente vira a criar novas pandemias e quanto o mundo tem que olhar com temor para essa possibilidade perfeito isso é extremamente importante uma pergunta importante que inclusive numa publicação recente no Regional Environment Change nós apontamos que essa destruição da Amazônia principalmente de algumas cadeias de produção alimentícia de biocombustíveis na Amazônia podem desencandear uma nova pandemia que nós não teremos condições de dar esse alerta para os outros países nós precisamos entender como que o coronavírus surgiu um ano antes dessa pandemia biólogos publicaram na revista Vairoses que por conta da degradação ambiental um coronavírus que foi detectado em morcegos na região de Wuhan poderiam gerar uma nova pandemia eles estavam falando do SARS-CoV-2 que gerou a pandemia da COVID-19 o que aconteceu foi um salto zoonótico esse vírus que estava presente nos morcegos numa área que foi degradada ambientalmente esse vírus saltou para o ser humano existe um outro estudo publicado na revista Science foi através de sequenciamento genético que corrobora isso porque de fato não foi identificado nenhum sinal de edição genética do vírus então esse vírus é descartado que tenha sido criado em laboratório de fato ele surgiu de forma natural e foi transmitido pelo ser humano como nós vemos várias outras zoonoses saltando de animais para o ser humano em torno de degradação ambiental é importante dizer que a pandemia de COVID-19 pode servir como um proxy de uma pandemia que tenha surgido na Amazônia porque nós temos a variante gamma que surgiu na região amazônica e nós não fomos capazes de dar o alerta epidemiológico para outros países a variante gamma ela foi identificada apenas depois que ela cruzou as fronteiras brasileiras sendo identificada primeiramente no Japão pelos japoneses né essa degradação ambiental que nós vemos na Amazônia ela é generalizada com defesa de garimpo produção de biocombustíveis agricultura dentro de terras indígenas né e nesse estudo especificamente nós questionamos uma portaria da FUNAI junto com o Ministério do Meio Ambiente que autoriza não indígenas a realizarem produções agrícolas dentro de terras indígenas que são áreas com alto índice de zoonoses porque concentram alta biodiversidade de concentração ambiental então essa degradação pode propiciar esses saltos zoonóticos e mais preocupantemente a empresa Millennium Bioenergy ela pensa em criar de maneira confinada porcos e aves nessas áreas de alta degradação ambiental depois de implementar essas monoculturas dentro de terras indígenas deixando claro que porcos e aves são os maiores vetores de pandemias que nós temos no mundo nós temos várias outras pandemias como a gripe suína que se originou em porcos mas temos a gripe aviária transmitida pelas aves então nós estamos colocando os maiores vetores de transmissão em áreas que são concentrações massivas inclusive de outros beta-coronavírus ainda nem conhecidos com uma degrada proporcionando no meio de estudo uma degradação ambiental intensa justamente para forçar esses patógenos pularem para esses vetores transmissores dando origem a uma nova pandemia então é importante que seja combatida a instalação da Millennium Bioenergy na Amazônia essa empresa tem condição de gerar uma nova pandemia global ministério público acionistas devem boicotar isso amplamente porque nós estamos falando em uma pandemia silenciosa que o Brasil só vai detectar depois que ela cruzar as fronteiras brasileiras e nós precisamos impedir isso nesse momento então nós já estamos dando esse alerta epidemiológico porque essas áreas que são reservatórios de várias endemias inclusive um grande reservatório de beta-coronavírus já estão ameaçados pela degradação ambiental e ainda estão tentando criar em confinamento vetores de transmissão dessas doenças o que potencialmente tende a causar uma nova pandemia em proporções globais então tanto a pandemia do coronavírus foi criada pela degradação ambiental e agora nós estamos tentando replicar esse modelo aqui na Amazônia para produzir as nossas próprias pandemias para uma cadeia insustentável que só tem de causar violação dos direitos dos povos indígenas degradação ambiental e um grande problema de saúde pública não só para a região mas como para o mundo no ano passado acho que a partir de abril, maio o WSWS começou a denunciar uma campanha que foi levada adiante pelo governo Biden e dando continuidade a uma campanha anti-china do governo Trump que foi abraçada pela mídia americana de fato de que o coronavírus tinha se originado um laboratório em Wuhan um dos cientistas perseguidos é o Peter Daszak que sofreu uma caça bruxa enorme do governo Trump depois do governo Biden a mídia americana numa reportagem da Nature no ano passado que fala sobre os ataques a cientistas ao longo da pandemia ele foi entrevistado e uma coisa parecida a gente sabe que aconteceu com você também você sofreu vários ataques você foi ameaçado você sofreu agressões ao mesmo tempo em Manaus a gente tem o caso do Marcos Lacerda do pesquisador da Fiocruz que foi o primeiro pesquisador a de fato mostrar que a hidroxicloroquina não funciona contra a Covid ele foi atacado diretamente por representantes do governo Trump aliados do Trump na época isso em 2020 abril de 2020 se não me engano foi atacado diretamente pelo filho do Bolsonaro pelo Eduardo e teve que passou por um drama muito grande teve que ser escoltado pela polícia durante algumas semanas então ao longo da pandemia seja o Peter Daza que seja você seja o Marcos Lacerda foram alvos frequentes de ataques por querer se contrapor de fato a essa política de imunidade de rebanho por expor essa política e eu queria que você comentasse um pouco isso na medida do possível e como você vê esses ataques que remetem a um período de caças bruxas parece o que aconteceu aqui no Brasil durante a ditadura e em outros tempos autoritários seja recentes seja antigos de fato eu tenho sofrido isso desde o início do governo Bolsonaro em agosto de 2019 nós publicamos um trabalho na Environmental Conservation que é editada pela Universidade de Cambridge que hoje é a publicação sobre o desmonte ambiental realizado pelo governo Bolsonaro mais citado no mundo é uma publicação que tem um dossiê dos ministros especificamente demonstrando que inclusive ministro do meio ambiente já tinha sido denunciado o ministro da época por favorecer mineradoras a ministra da Casa dos Direitos Humanos a qual os povos indígenas estariam dependendo tinha sido denunciada há anos atrás inclusive por tráfico humano por nações indígenas então ali especificamente o governo Bolsonaro escolheu estrategicamente os seus ministros para facilitar a distração ambiental e favorecer grupos ruralistas e aquela publicação apontava aquilo eu cheguei a apresentar isso a um fórum realizado pelo ministério público sobre a pavimentação da rodovia BR319 apontando esses dados no dia eu recebi ameaças de morte né inclusive um representante da OAB no dia chegou a me fazer uma ameaça né de que ele iria fazer tudo no seu alcance para barrar o que eu estava fazendo o promotor de justiça inclusive pediu para ele repetir a fala dele preparado para dar voz de prisão ele falou tudo dentro da legalidade percebendo que ali ele tinha cometido um crime de ameaça né no mesmo dia durante minha palestra militares filmaram a palestra e foi pedido minha cabeça no ímpar segundo por algumas pessoas pelo próprio ministro de ciências e tecnologia né também um outro funcionário entrou em contato comigo dizendo que algumas pessoas ligadas a abim foram até lá pegar os meus dados pessoais né então basicamente eu não pude ser afetado pelo meu vínculo com o ppg biologia ecologia né mas de fato houve uma tentativa de me excluir da instituição tanto que um e-mail interno que dizer que eu precisava calar minhas declarações foi repassado para mim né apontando que eu precisava ser ali não dar mais declarações o instituto chegou a emitir uma nota que não se responsabilizava pelas minhas declarações na época vinculada aquela nota eu recebi um monte de calunas e de famações e de ameaças de morte registrei boletins de ocorrência cheguei a fazer uma denúncia no ministério público que foi engavetada mesmo participando de várias ações ajudando o ministério público em várias ações como derrubar o decreto do presidente Bolsonaro que liberava cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal aquela foi uma provocação no ministério público feita por mim cujas ações judiciais foram baseadas nos meus artigos e a gente conseguiu reverter aquele decreto presidencial tinha um potencial inclusive de colapsar a Amazônia né então isso tudo irritou o governo federal e quando no dia 7 de agosto na revista Science eu publico que dando respaldo para o ministério público de que a rodovia BR 319 violava a legislação ambiental né porque estava descumprindo uma decisão em trânsito em julgado que não cabia mais recursos que precisavam ser feitos os estudos ambientais inclusive no mesmo dia nós dávamos o alerta de segunda onda para a covid-19 na revista Nature Media ou seja publicamos nos dois maiores periódicos científicos do mundo no mesmo dia a Nature e a Science apontando tanto questões ambientais quanto de saúde pública a negligência do governo federal e aí uma campanha de ataques a mim se sucedeu inclusive uma agressão que eu sofri dentro de um posto Uber que eu peguei tentei pegar outro carro parou eu não conferi a placa acabei entrando fui agredido fui ameaçado falando que eu estava interferindo em assuntos de segurança nacional inclusive né e depois repassei isso na forma de denúncia tudo porque me preocupava né além de uma vasta gama de ameaças de morte que eu sofri inclusive identificando um dia que eu sofri um envenenamento de tomar água dentro de casa e a gente constatou algumas pilhas cortadas dentro do encanamento né então de fato houveram várias ações e nós não conseguimos delegar quem foi o culpado mas é importante deixar claro que é essa onda de inflar ataques a ambientalistas a cientistas impulsiona ações de malucos da sociedade né então não necessariamente o governo federal tem atacado ou intencionalmente produzido esses ataques mas as falas desses indivíduos né como vamos metralhar a petralhada foi falada no Acre esses ambientalistas né falando que eu sou deixando claro que eu sou um técnico do governo que defende a ciência né dentro do instituto federal pautando por publicações revisadas pelos pares né e isso de fato me causou vários ataques desses extremistas alinhados a essa ideologia nefasta de negacionismo né em prol de uma ideologia política que preza degradação ambiental né a ausência de responsabilidade de saúde pública né e tudo isso que o presidente da república tem defendido então isso se repercutiu a outras pessoas também né outros cientistas foram atacados teve cientistas que até deixaram o Brasil então de fato nós vivemos um período negro no Brasil onde essa ideologia ignorante da extrema direita tem ameaçado principalmente a população técnica que tem sugerido as melhores soluções pra gente de fato desenvolver o país isso mostra uma coisa muito importante com esse governo não existe desenvolvimento o Brasil está numa era obscura onde será impossível o Brasil se desenvolver sobre a presidência do governo de Jair Messias Bolsonaro acho que a gente queria agradecer ao seu depoimento seja a apresentação tudo o que você falou nesse 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 esse breve período de conversa e depoimento para a investigação eu acho que a importância da investigação de fato ela se mostra um depoimento como o seu mas também de outros cientistas de trabalhadores afetados pela pandemia e ao mesmo tempo seja para expor essa política nefasta e criminosa da elite dominante no caso brasileiro mas a gente sabe que foi seguida pela isso em todo mundo mas também a importância no nosso caso que 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 levou adiante a ideia de se criar um comitê de base de educação segura no Brasil a importância de 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 alertar todos os perigos seja do vírus seja o impacto deles para as crianças da covid longa seja para as escolas para transmitir para eventualmente surgir novas variantes aconteceu com a gama mas pode vir acontecer com qualquer outra e agora de fato com esse abandono de máscara no Brasil particularmente em São Paulo mas que vai já tem outras capitais outros estados seguindo mas vai se espalhar rapidamente eu acho que a gente tem um compromisso com a verdade científica eu acho que o seu trabalho ilustra isso e a gente vai fazer o máximo possível para divulgar esse trabalho e fazer com que a população tenha acesso e tenha uma compreensão científica da pandemia mesmo eu acho que também é um objetivo da investigação não só expor mas fazer com que as pessoas tenham consciência dessa política intencional criminosa da gente dominante e ao mesmo tempo dessas pessoas incorporarem esse conhecimento científico para levar adiante uma política que de fato preserve a vida das pessoas então eu queria agradecer em nome do do WSWS do comitê a sua entrevista de depoimento e é isso eu estou à disposição de vocês eu estou à disposição do WSWS 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 do WSWS